A muda lá não vou chegar mais tarde, vou me juntar ao louco que é da minha única É denomentado de futebol, duas tempos, um bando, um dos quatro, um dos do mundo Primeiro, segundo, dois, cinco, um dos Nossa gente é quem vem, dizem quem não tem, dizem que não tem, dizem que não tem, dizem que não tem Todos me cantando, todos me cantam, todos me cantam, todos me cantam, todos me cantam Quem fica não vem, sei gostar, a missão, a missão, a missão, a missão, a missão, a missão A missão é quem não tem, dizem que 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 não tem Sobada as delas, estampadado, confusão, que gritaria Música ipero da Cambridge Música Des dormir Pega uma latinha, bate para a outra 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 Tchau, tchau. Tchau!